Vento solar e estrelas do mar, a terra azul da cor de seu vestido. Vento solar e estrelas do mar, você ainda quer morar comigo? Se eu cantar, não chore não, a sua poesia, eu só preciso ter você por mais um dia. Ainda gosto de dançar, bom dia, como vai você? Vento solar e estrelas do mar, um girassol da cor de seu vestido. Se eu morrer, não chore não, é só a lua, é seu vestido, cor de maravilha nua. Ainda moro nesta mesma rua, bom, vai você, você vem. Ou será que é tarde demais? O meu pensamento tem a cor de seu vestido. Como um girassol que tem a cor de seu cabelo. O meu pensamento tem a cor de seu vestido. Como um girassol que tem a cor de seu cabelo. O meu pensamento tem a cor de seu vestido. Amém.